Oi gente, começando mais um Tui Achado e hoje estou aqui na Lojas Americanas do Via Brasil, é um shopping que fica aqui em Irajá no Rio de Janeiro e a sessão de casa é bem pequenininha, mas tem muita coisa fofa e eu vou gravar tudinho para vocês, vamos lá? E se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa um joinha nesse vídeo e me siga no Instagram que é o Laís Cadena. Tem muitos itens aqui que estão com marcação, com preço mais barato, gente, eu adorei esse kitzinho aqui, essa faca é muito boa, aí vem taba de corte e duas facas por R$ 49,99, tem também a vermelhinha e aqui também tem opções aqui de facas da Tramontina, gente, essa linha é maravilhosa, só que está tudo aqui sem preço. E aqui tem opção de copos por R$ 14,99, mas já adianto que ali tem opções mais baratas, olha aqui, esse copo aqui, gente, R$ 10,99, maravilhoso, olha o modelinho dele, e tem bastante opção de taça, de jogo de taça com preço muito bom, esse daqui, por exemplo, está R$ 32,99, aí aqui nós temos outras opções, essa aqui que é um pouco mais alta, por R$ 39,99, tem essa daqui por R$ 34,99, todas com seis peças, tá bom? Tem essa daqui da Nadia, ela está um pouco mais cara, R$ 49,99 e também tem uma infinidade de copos aqui, gente, eu sempre mostro para vocês esse jogo aqui porque ele é muito bonito, ó, está até aqui aberto, deixa eu levantar aqui para mostrar para vocês, olha como é que ele é lindo, esse jogo está saindo a R$ 21,99 e tem assim, ó, por R$ 19,99, ó, aqui remarcadinho, aí tem taça de sobremesa aqui, ó, por R$ 7,99, tem essa tigelinha por R$ 3,99, ó, tem esse modelinho aqui por R$ 5,99 e tem essas tigelas aqui, a tigela, ó, pequenininha R$ 5,99, a média R$ 4,99, 14,99, perdão, e a granona R$ 19,99 e tem também assim, ó, o kitzinho com três peças, ó, a pequena, média e grande que está saindo, ó, a R$ 24,99, valendo super a pena, e tem esses daqui, olha, por R$ 10,99, aí tem joguinho também assim, ó, de taça de sobremesa com quatro peças por R$ 34,99, tem esse modelinho aqui também, que ele é baixinho, ó, só que está sem preço, e aqui tem bastante opção de jarra, que também dá para se usar, ó, como garrafa, né, para colocar água na geladeira, gente, esse modelinho aqui está R$ 14,99, tá lindíssimo, ó, tem essas cores aqui de tampa, aí tem a jarrinha assim por R$ 19,99 e tem, esse modelinho já mostrei, tem esse daqui, ó, que está R$ 29,99, olha que bonito, aí tem assim por R$ 34,99, ó, e tem as garrafas mesmo, gente, essa garrafa está muito linda essa daqui, olha isso, ó, R$ 19,99 esse modelinho aqui, e esse aqui por R$ 24,99, todas em vidro, e tem essa jarra aqui da Euro, que está saindo R$ 34,99, e olha que tem também esse kitzinho com cinco peças, que é jarra e quatro copos por R$ 39,99, e tem esse modelinho aqui também, ai meu Deus, apaixonada estou nessa caneca, olha, gente, ó, bandejinha para servir um café na cama bem gostoso, olha o preço, ó, R$ 29,99, aqui tem algumas opções de jogos de panela, talheres, ó, fundi, que eu vou mostrar para vocês agora, com calma, para começar, gente, olha isso, deixa eu pegar aqui, ó, aqui de trás, olha que lindo esse ralador, gente, olha, ele tem o verdinho, o branco, o amarelinho, e esse rosinha aqui, olha o precinho, R$ 9,99, aqui tem os aparelhos de fungir do lado, que, ó, agora é o momento de comprar, gente, que quando chega o inverno fica muito caro, ó, esse daqui, ó, e todos vêm com seis palitos, tá, esse daqui está R$ 129,90, esse aqui que é a coisa mais linda do mundo, ó, gente, esse aqui é cobre, ele é muito lindo, estou apaixonada, ó, R$ 109,90, e tem um aqui pretinho, R$ 129,90, que é menor, e tem aqui os faqueiros da Tramontina, aí tem, ó, essa cor vermelha, e tem também o pretinho, que está saindo a R$ 69,99, são 30 peças, ó, serve seis pessoas, aqui o que vem, ó, colherzinha, colher, faca, e garfo pequeno e garfo grande, ó, o precinho dele, e tem esse modelo aqui, que o precinho está maravilhoso, ó, R$ 29,99, são 20 peças, e dele só tem, ó, no vermelho e no azul, tem esse conjunto de utensílio, que é a coisa mais linda, olha, quem gosta de usar bambu, eu não gosto de usar, é, nada que não seja assim, silicone nas minhas panelas, mas para quem usa, gente, olha esse kitzinho, são quatro peças, né, por R$ 39,99, aí aqui tem outros itens, ó, que eu achei aqui, petisqueirinha de bambu, olha o precinho, R$ 16,99, aí tem a tábua aqui por R$ 24,99, e tem uma gigantesca aqui por R$ 59,99, ó, vem com espaço para colocar petisco também, aí aqui tem esse faqueiro aqui por R$ 69,99 da Tramontina, 24 peças servem 6 pessoas, tem panelas aqui, ó, por R$ 99,99, e bandejinha por R$ 39,99, não é bandeja não, gente, é forma, R$ 39,99 da Rochedo, tem vários jogos de panelas aqui, o que eu vi que está valendo muita pena é essa Rubi aqui, que o preço dela está bem bom, R$ 229,99, isso aqui é ali de cima, tá, gente, são cinco peças, aquela ali de cima é maravilhosa, R$ 299,99, aí tem assim, ó, da Brinox, olha que lindo esse jogo, gente, R$ 269,99, aí tem assim que eu vou mostrando para vocês, ó, olha essa aqui, R$ 179,99 com quatro peças, ó, aí tem assim por R$ 149,99, ó, que é esse modelinho aqui da Panelux, tem também pipoqueira por R$ 139,99, muito fofo, ó, tem essa aqui também da Tramontina, que ela é muito linda, ó, R$ 139,99, e aqui tem bastante, ó, opções de utensílios para o dia a dia, joguinho aqui, ó, espátula e colher, R$ 24,99, tem joguinho de espátula, olha que lindinho, R$ 19,99, tem vários, ó a rosinha, gente, que lindo, olha quanta coisa, ó, isso aqui para espremer limão R$ 19,99, isso aqui é uma tesoura, só que está sem preço, tem essa tesoura aqui, R$ 19,99, espremedor de alho, ó, que é amassador R$ 24,99, aí tem assim, foi R$ 16,99, esse conjuntinho está com preço muito bom, ó, R$ 19,99 as duas unidades, deixa eu ver mais o que tem por aqui, aí tem assim as espátulas, ó, R$ 16,99 cada uma daqui, tem concha também, está vendo, colher, também tem muita coisa sem preço, por isso que eu não estou mostrando para vocês, está vendo, ó, bastante coisa sem preço, tem umas que tem espátula aqui, ó, R$ 12,99, esse aqui R$ 12,99, pegador de massa R$ 9,99, agora eu vou entrar aqui praticamente na última sessão, que é a sessão, ó, de marinex, assadeiras, né, e pratos, aqui tem alguns conjuntos que eu acho que vale muito a pena, gente, ó, seis pratos R$ 44,99, esse daqui R$ 39,99, ó, R$ 34,99, seis pratos valendo bem a pena, e tem também conjuntos de sobremesa por R$ 49,99, ó, está vendo, vem o pirex grande, né, e os potinhos, tem esse outro modelinho também, e aqui vem os pratos avulsos, são os pratos mais básicos, está vendo, ó, Duralex R$ 12,99, ó, tudo praticamente o mesmo preço, tem esse modelinho também, aí tem aqui também o de sobremesa por R$ 9,99, aí aqui tem os pratos que eu adoro, que é esse daqui, ó, R$ 19,99, tem o fundo dele também aqui, fundo não raso, por R$ 19,99 também, o de sobremesa está o mesmo preço, aí tem essa linha aqui, ó, R$ 14,99 o fundinho, sobremesa R$ 9,99, esse aqui, ó, como é que ele é ao redor, a bordinha é mais clara, R$ 14,99, aí tem esses bolsos aqui, ó, para pipoca, que está R$ 24,99, os branquinhos R$ 19,99, e tem assim, gente, ó, R$ 19,99 cada um, está vendo, esse aqui está lindo, ó, verdinho, branquinho, tem o amarelinho, e o rosê, esses potes aqui, eu só encontrei esse até agora, quando encontrar os demais eu mostro para vocês, aí tem essa caneca Jumba aqui por R$ 24,99, gente, isso aqui para tomar sopa é tudo de bom, aí dela só tem, ó, duas amarelinhas, uma verde e uma preta ali, aí aqui embaixo tem outros bolsos, só que, ó, sem preço, tem prato aqui, ó, pratinho fundo R$ 14,99, aí encontrei aqui, ó, pratinho raso por R$ 3,99, valendo bem o preço, aí mais para cá, gente, tem algumas opções de potes, ó, em vidro, R$ 19,99 cada um, aí tem as tampas assim, diferentes, ó, esse aqui pratinha, tem aqui preto, vermelho e branco, tem muita coisa aqui que eu não estou mostrando para vocês, porque está assim, ó, sem preço, ó, esses estão lindíssimos, olha que linda, tem ele assim, no azul e no rosê, tem esse jogo aqui, que ele é pote emédico em vidro, o grandão, ó, está R$ 29,99, o médio R$ 19,99, e o pequenininho R$ 17,99, e para fechar, vou mostrar para vocês essas canecas que estão as coisas mais lindas, só achei o preço salgado, está R$ 14,99 cada uma, ó, tem assim também, essa aqui está linda, olha, meninas, aí aqui tem algumas outras opções de copos avulsos, ó, R$ 4,99 esse modelinho, esse modelinho aqui R$ 9,99 valendo bem a pena, essa caneca aqui que ela é maravilhosa, e tem aqui, ó, algumas canecas aqui, tipo a Pai Noel e tal, essas daqui estão R$ 12,99, e a assadeira, gente, assim, é tudo a mesma coisa também, ó, R$ 19,99, a menor aqui R$ 10,99, essa aqui eu tenho dela, eu uso na Airfryer, ó, só você comprar o tamanho certinho do seu Airfryer, aí dá para assar tudo nela, gente, melhor do que ficar toda hora lavando, né, aí tem uma pequenininha aqui que está sem preço, aí tem assim, ó, esses potes aqui, conjuntinho, ó, R$ 29,99, é em vidro, está vendo, ó, e tem aqui as Marinex que eu falei para vocês, ó, essa grandona aqui, nossa, muito grande, R$ 39,99, tem aqui a lasanheira, porque vem com a tampa, ó, R$ 44,99, tem conjuntinho assim, com duas por R$ 42,99, e tem essas daqui, ó, R$ 34,99, as pequenininhas assim, pequenas não, né, gente, eu acho grande, ó, R$ 29,99, e a menorzinha é R$ 24,99, e olha o que eu encontrei aqui, joguinho de lugar americano, gente, olha, um mais lindo que o outro por R$ 9,99, esse modelinho aqui, esse daqui que está lindíssimo, ó, R$ 24,99, tem assim de palhinha também, ó, várias cores, esses daqui estão R$ 19,99, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse tour, bem rapidinho aqui nas lojas americanas do Via Brasil, hoje eu vou ficar devendo vocês a parte, ó, de cama, mesa e banho, porque não tem muita coisa, só tem essa parede aqui, e eu não achei o preço tão interessante, 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 e eu achei o preço tão interessante, e eu achei o preço tão interessante, e eu achei o preço tão interessante, Obrigado.